Fala galera, Tranquilidade Grande aqui, mais uma vez no vídeo de hoje, vamos ver aí essas promoções semanais que, é, enfim, estão interessantes e diferenciadas. Pra quem não sabe, sou o Garondes, que criei esse canal com o objetivo de ajudar a galera que tá começando a se dar bem no GTA e trazer as notícias sobre o joguinho o mais rápido possível. Então se você quer se dar bem e ficar bem informado, sempre vai lá embaixo, se inscreve no canal, deixa o like por favor, se puder compartilha esse vídeo pra me ajudar, tranquilo. Então é isso, bora de enrolação, bora pro vídeo. E se você quiser me ajudar e da mesma forma se ajudar, dá uma olhada no link da descrição, pois com esse link você terá 68% de desconto na NordVPN. E pra quem não sabe, nós temos a afiliação agora com a NordVPN e como eu disse no último vídeo, eu passei o último mês testando de todas as formas possíveis, jogando, fazendo vídeo pro YouTube, fazendo live, postando vídeo, tudo que eu fiz no último mês foi com a VPN dos caras. E mais uma vez, eu tive um resultado muito, muito bom, então por isso estou indicando o serviço deles. E mais uma vez, dá uma olhada no link da descrição, que com o link da descrição você terá um desconto absurdo, além de poder se proteger aí nesse mundo louco que é o GTA. E só uma dica pra galera de Portugal, se vocês utilizarem a VPN e colocar a VPN pra outro país, por exemplo, Espanha, Inglaterra, vocês terão uma velocidade muito boa e também poderão rodar a roleta do cassino, valeu? E essa semana aqui no cassino, nós temos o Vap de Wink saindo por R$ 1.100.000 ou R$ 825.000,00, caso você esteja fazendo a Caio Pério. Caso você não esteja fazendo o valor dele, será de R$ 1.100.000,00. Mas você pode pegá-lo aqui inteiramente de graça na roleta do cassino essa semana, mas leve em consideração que esse carro não terá muita utilidade, já que ele não tem um desempenho tão bom. E caso você queira saber quais são os próximos carros que virão na roleta do cassino, é só você dar uma olhada na lista aqui de cima, que lá eu te direi quais são todos os próximos carros. Tranquilidade? E para completar, já que nós já temos um veículo inútil que ficará guardado na sua garagem, na roleta do cassino nós temos aqui na Warstock Cash & Carry, outro veículo inútil que ficará guardado na sua garagem. O Stockade está aí com 40% de desconto. Caso você tenha concluído a missão de roubo ao cassino no modo ultrapassa com a Groups X, você terá esse carro no valor de 1 milhão e 8 mil. Caso você não tenha concluído, o valor dele será de 1 milhão e 344 mil. E aqui a situação já muda um pouco, porque nós temos o Night Shark com 40% de desconto também, saindo de 1 milhão e 245 mil por 747 mil. Então, mais uma vez, é um ótimo veículo para quem joga solo e quer sobreviver às MK2 lá na sua seção pública. Então, aproveite aí o Night Shark. E além disso, nós temos aqui também com 40% de desconto, o Tampa Armado saindo de 1 milhão e 585 mil por 951 mil apenas. E lembre-se que para você ter as metralhadoras, os mísseis e o morteiro, você precisa desbloquear tudo isso lá no seu bunker. Então, se você não tiver desbloqueado, você terá o seu Tampa apenas com aquela .50 que ficará na parte superior dele. E leve em consideração que você não poderá mexer essa .50. Caso você queira saber como desbloquear essas coisas muito mais rápido, ou seja, qual a técnica que eu utilizo para desbloquear todas as coisas do bunker, é só você dar uma olhada no vídeo aqui de cima que lá eu te explico. O Upgrade dentro lá do seu centro de operações móveis ou do seu Avenger para um Technical se tornar um Technical Custom, como esse aqui armado, ele está com 40% de desconto também, então você gastará aí apenas 85.500 dentro do seu Com ou Avenger para transformar um Technical num Technical Custom. E por fim, na própria Warstock Cash & Carry, nós temos a nossa propriedade com desconto, que essa semana é o centro de operações móveis mais suas renovações. Então, tanto o centro de operações móveis quanto as renovações dele estarão com 40% de desconto. E caso você queira modificar a cabine, utilizar tanto o Phantom Custom quanto o Hauler Custom, o valor do Phantom será de 735.000 e o valor do Hauler será de 840.000 apenas. Então, caso você queira fazer a missão do Longfim com o centro de operações móveis, agora você poderá, já que ele está aí na promoção. Então, aproveitando que falamos das propriedades aqui, vamos no nosso Banker, porque aqui nós já temos alguma coisa interessante. Caso você venha reabastecer o Banker, as compras de suprimento estão com metade do preço. Então, nós temos aí 50% de desconto nas compras de suprimento para o Banker. Além disso, nós temos as pesquisas do Banker com 3 vezes a velocidade. Então, caso você queira fazer as pesquisas aí, não existe melhor momento do que esse para terminar as pesquisas do seu Banker. E caso você venha na sua oficina de armas, vocês terão aqui 50% de desconto em todos os upgrades para as armas MK2. Qual que eu indico para vocês inicialmente? Caso você esteja fazendo as missões do jogo, eu indico muito que você tenha uma metralhadora de combate no modelo MK2, porque ela é só maravilhosa. Além disso, em segundo lugar, uma carabina especial também no modelo MK2 é muito bom. Também indico aqui o revólver pesado MK2 com munição FMJ, porque depois que você atingir 3 tiros no helicóptero, você me diz o que aconteceu. Outra coisa que eu gosto muito é a escopeta MK2 com munição explosiva, o rifle de elite MK2 e, por fim, o rifle de precisão MK2. E bem aqui, quando você modifica suas armas para o modelo MK2, você tem acesso a diversas estampas aqui e também as cores da estampa e também as cores da arma. Então, aqui você consegue modificar totalmente as suas armas, tranquilo? E caso você não tenha uma oficina de armas, pode dar uma olhada nesse vídeo aqui que eu explico. Se você tiver um fliperama, você poderá utilizar uma oficina de armas inteiramente de graça. E caso você venha no seu centro de operações móveis, nós teremos aqui duplo RP e dinheiro nas missões do centro de operações móveis. Então, caso você queira pegar a sua meia na canela, tá aí uma forma de você fazer um dinheiro após isso. E na minha mente veio essa semana, mas pelo contrário, nós temos aí um mês inteiro de triplo RP e dinheiro no modo vai ou racha. Se você quiser entender por que isso está acontecendo, vai lá no Fortnite e você vai entender rapidinho o porquê que o modo vai ou racha está com o triplo RP e dinheiro pelo mês inteiro. Essa semana, a Corrida Premium é a Caminhos Cruzados aqui em Strawberry, como sempre. O nosso RC Bandito é o Canteiro de Obras número 2 e, como eu sempre digo, Canteiro de Obras é sempre sinônimo de muita dor de cabeça, então se prepare para isso. E, por fim, o nosso desafio contra o relógio para qualquer veículo terrestre está no Lake Vinewood State, aqui em Vinewood Hills. E só lembrando aqui que o Prime Games se mantém o mesmo da semana passada, 200 mil para quem alugar, sonado com essa ética grátis, 70% de desconto no Boxville Armado, 70% de desconto no JB700W e 35% de desconto no Dig Inútil Armado lá na Warstock. E, cara, então é isso. A semana está aí um pouco interessante para quem precisa se desenvolver ainda no jogo. Então, centro de operações móveis, todas as armas MK2 e também as pesquisas no bunker. Só levando aqui em consideração uma coisa que as pesquisas irão utilizar o seu suprimento. Então, caso você não tenha suprimento, compre sempre suprimento para que você continue produzindo as pesquisas lá no Bank. Porque se você tem 3 vezes a velocidade na produção, você terá também 3 vezes velocidade no gasto dos suprimentos. Beleza? Então é isso. Espero que eu tenha te ajudar de alguma forma. Se você gostou, deixa o like, por favor. Compartilha esse vídeo para me ajudar. E se você não for inscrito, considera se inscrever no canal também para me ajudar. Tranquilo? Então é isso. Se você vê na próxima. Valeu, falou. Rajada de ferro.